Fala férias! Let's together! Mais um review na Motosprint, aquele modelo comparativo. Lembra que eu fiz os capacetes e vocês gostaram? Legal! Cinco jaquetas de verão, a gente vai falar aqui e comparar conforto na mobilidade, ventilação e segurança. Tá bom? Então você fica aí e acompanha esse review. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo das cinco jaquetas. Entra lá, tem o preço também. O preço não tá no vídeo porque é um review, eu tô apresentando o produto pra vocês. No site também você vai ver outras jaquetas e eu me baseei pelo que tá saindo aqui. Pode ter modelo lá no site que você vai ver e não tá aqui pelo seguinte fato. Às vezes é uma linha passada e só tem um tamanho, então não adianta eu vir aqui trazer porque não vai ter seu número. Vamos falar das cinco. Forza City, é uma jaqueta leve, confortável, tem mobilidade. Você vê aqui o trabalho do tecido mesh, claro que numa textura diferente pra ter resistência, mas grande parte desse tecido pra favorecer a ventilação, ou seja, então a transpiração dessa jaqueta vai ser muito boa. Você vai ter um belo conforto com ela. O ajuste do punho, velcro. O velcro é o seguinte, ele te dá uma precisão no ajuste, um ajuste fino, mas eu não sei com o tempo, com o tempo você sabe que ele vai perdendo um pouquinho. Então no uso constante eu não sei como é que vai ser, mas de ajuste você tem o velcro. No braço não tem nada de ajuste. Tem um refletivo aqui, que fica na altura do ombro pro bíceps, ela é neutra, preta, dois bolsos frontais, que não são impremiáveis, ajuste de velcro na cintura dos dois lados, no verso. Tomei dois refletivos aqui, duas faixinhas paralelas na altura da nuca. Esse molde que você está vendo aqui não é um protetor de coluna, é o que eu já falei. Porque se você necessitar do protetor de coluna, você já tem o molde da jaqueta pra fazer. Às vezes você vê aquela espuminha atrás da jaqueta e você fala, nossa, é protetor. Não, aquilo não é um molde, não é protetor. As proteções dessa jaqueta aqui, tanto dessa quanto dessa, é a mesma. É uma proteção tipo A, que seria um level 1 aí, pela comunidade europeia. Depois eu tiro e mostro pra você, te faço um comparativo das proteções também. É uma jaqueta custo-benefício, que vai ser muito melhor que andar de camiseta, moletom ou casaco de pluma de ganso, numa hora do esfrega. Summer Vento. Ó, você pode ver que o trabalho do tecido mexe aqui, já é menor. Então tem ventilação? Tem, mas não vai ser como aquela jaqueta ali. Mas você vai ter também uma transpiração boa nessa jaqueta. Com ajuste por botão, no punho, que eu prefiro, dois pontos. Zíper. Aí você tem botão também aqui no bíceps, dois pontos. Então é legal pra você deixar mais moldada. Na cintura também, ajuste por velcro, dos dois lados. Dois bolsos frontais que não são impermeáveis. Aí o refletivo aqui já ficou embaixo, no antebraço. E nas costas aqui, na parte do cóccix. As proteções, como eu falei, tipo A. E o grande lance tá aqui, ó. Interno. Ah, o regulagem, botão no pescoço. O interno, ó. Impermeável. Tá com forro removido. Não tem bolso no forro. Se você andar sem a... Não tem bolso na capa impermeável. O tecido interno é mesh. E tem um bolso único aqui, na lateral, que também não é impermeável. Que fica por fora do forro térmico. Então se você for usar a jaqueta, tem um bolso interno aqui. Mas é legal que acaba sendo uma jaqueta dois em um aí. Depende da situação que você tá. Se você já tá com uma caputiva interna. Revit Air Force. Essa aqui você já viu nos meus vídeos. É a que eu uso no meu cotidiano. Gosto muito dessa jaqueta aqui. É a minha... Minha nenezinha. É o seguinte. Tecido mesh PWR. Tá? Com uma resistência maior já que aquela jaqueta. O trabalho também do poliéster aqui. É um 600D. Então você vê também no tato. Que a trama é diferente. É mais espesso. Pode comparar. Quando você vem aqui na loja, compara pra você ver. A proteção interna é Kinox. Então é uma proteção bem nervosa, anatômica. Feche legal. Encaixa bem. Regulagem por botão. Zíper no punho. Onde você pode fechar o botão e deixar o zíper aberto pra maior ventilação. Aqui, botão com dois ajustes no bíceps. Pra moldar a melhor jaqueta. No pescoço também. Dois botões. Bolso. Dois frontais. Que não são impermeáveis. Ajuste com velcro aqui na cintura. A parte do verso. E você tem dois refletivos aqui. Na altura do cotovelo. Um pouco mais acima. O interno. Tecido mesh. Com o bolso de um lado velcro. E do outro zíper. Bom filho. Essa aqui é uma Revit GTR. Inclusive eu estou com tamanho P aqui. Eu uso M. Eu quero agradecer ao Cássio. Porque ele veio e comprou a M. Então eu falei que eu ia falar no vídeo. Mas você vê que mesmo a P aqui. Eu estou muito confortável. Com mobilidade total. Essa aqui inclusive mais confortável que essa aqui. E é um número menor. Justamente porque aqui você já tem uma sanfona aqui na parte do cotovelo. Que está no movimento. A interna proteção Kinox. Igual daquela. Punho. Botão. Zíper. Botão com dois pontos aqui na parte do bíceps. Tecido também. Mexe aqui para uma boa ventilação. Até um pouco mais. Não, igual. Igual aquele lá. A diferença fica por conta dessa sanfona aqui que dá movimento. Dois bolsos frontais. Regulagem por velcro. O grande lance aqui também é o seguinte. Está vendo esse tecido aqui em cima? Diferente. Esse aqui é o mesmo tecido que você tem no macacão. Ele chama 3DE. Ele faz um trabalho de exaustão. Vamos supor, de ventilação. Muito melhor que o normal. Então, por exemplo, aqui. Ele refrigera melhor. E principalmente na altura do protetor de coluna. Porque você tem uma transpiração maior aqui na parte do peito. Principalmente se você colocar mochila. E se você colocar protetor também. Então, ele faz esse trabalho. E te dá um pouco mais de conforto nessa transpiração. Então, é um tecido bem legal. O interno. Tecido mexe também. Mesmo esquema. Bolsa aqui com velcro. Aqui com zíper. E a parte do verso. Se eu não me engano, tem um refletivo aí no GTR. Tem, Kevin? Sim, senhor. Perfeito. Então, é isso aí. Jaqueta Lux. Essa aqui, muito confortável mesmo. Boa. Alpinistar A.S.T.E. Não, mas é Alpinistar. Não, é Alpinistar. Deixa eu explicar uma coisa. Essa é uma marca italiana. Ela veio dos Alpes. Depois foi para os Estados Unidos. Fez sucesso lá. Mas ela é italiana. Alpinistar está certo? Está certo. Porque depois fez sucesso na gringa e acabou. Mas ela é italiana. O fruto dela é italiano. Assim como eu. Depois da história, a jaqueta. Então, uma boa parte aqui de tecido mesh. Então, vai ter uma boa ventilação aqui também. O poliéster aqui numa trama mais fechada. As proteções Alpinistar. Bem interessantes também. O que me dá um bom conforto. E eu sinto ela bem moldada no meu braço. Ajuste por velcro. Não tem zíper. Então, isso aqui pode ser interessante de início. Porque te dá um ajuste fino. Mas, como eu expliquei, precisa ver depois de um tempo. No braço também velcro. Dois frisos de refletivo. Tanto aqui na frente, quanto na parte das costas. Dois bolsos frontais, que não são impermeáveis. Ajuste na cintura com velcro. Aqui, ó. Fechou zíper, acabou. Isso eu gosto. Eu não gosto desse tec-tec, botão, tal, não sei o que. Eu gosto dessa praticidade. Inclusive, do macacão da Raptor, uma Sara. Você vê? É. Pum, pum, acabou. Então, essa praticidade eu gosto. O interno dela. Tecido mesh. Mais fechadinho. Bolso com velcro. Bolso com velcro. E o... Tchanananã tá aqui, ó. Um bolso impermeável. Um zíper náutico. Então, isso aqui é um tesão pra jaqueta de verão. Porque jaqueta de verão, o que viram, velho? Verão é, meu, chuva, solta, sobre a mesma coisa. Então, você põe o que ser mais importante aqui, ó. E pode cair o mundo que isso aqui não vai molhar. Então, isso aqui foi uma grande sacada da jaqueta. Eu vou até falar assim, ó. É. A Alparn. Tipo. Que aí pode até mudar pra uma marca Henrique. Henrique. Obrigada? Tipo. Tá aí? Tá ligado aí? Let's together. Let's together. Concluindo mais um review. Vou falar o que eu senti de cada jaqueta. Lembra que eu falei das proteções? Vamos começar por isso. Então, na jaqueta, nas duas forças ali, você vai encontrar essa proteção aqui. É uma proteção tipo A, level 1. Tá? É uma proteção fina, com uma parte de plástico. Cumpre um papel. É a mais básica no conceito de EPI. Na Revit, você vai encontrar uma Kinox, já tipo B. E ela é bem anatômica. Eu gosto dessa proteção. Kinox é um laboratório especialista em proteções. E na Alpinistar, você vai encontrar da Alpinistar também, tipo B. Um pouco maior. Encaixa legal. Inclusive, quem tiver um ombro mais largo aí, talvez fique mais interessante essa proteção. Então, em matéria de proteção, você tem na frente tanto a Alpinistar quanto a Revit. Eu ainda, no meu biotipo, prefiro a Revit e acho mais interessante. Mas não que essa aqui seja ruim ou inferior, tá? Aí é questão de lembra que eu falei, você tem que provar a jaqueta e ver como você se sente. Então, essas duas aqui saem na frente dessa aqui. Mesmo porque a própria etiqueta já diz. Tipo A, tipo B. É uma jaqueta muito leve essa aqui. Excelente custo-benefício, tá? Para uma linha de entrada. Eu não estou com condição. Eu preciso de uma jaqueta para bater dia a dia. É aquele uso constante e tal, não sei o que. Essa jaqueta vai te ajudar bastante, tá? É claro que tanto essa jaqueta quanto essa jaqueta tem um trabalho de costura, de tudo, que é um pouco inferior a essas jaquetas aqui. Quando você tem um valor no produto Alegre de Gado, alguma coisa de diferença vai ter. Não tem como você pagar uma coisa muito barata e ser tão boa quanto uma mais cara. Beleza? Isso vocês têm que saber também. É importante. Então, aqui, ó. Porra, eu não tenho. Eu estou usando camiseta, moletona lá. Vai aqui. Vai aqui que você está bem servido. Agora, putz. Eu vou pegar chuva também. Capa de chuva. Capa de chuva eu vou gastar 150 pau, 100 pau, não sei. Vou fazer uma 2 em 1. Ó. Jaqueta de verão com capa de chuva. Tá? Então, isso aqui é custo-benefício. Linha de entrada. É para bater dia a dia. É o que você precisa para estar protegido e feliz. Aí, aqui, ó. Daqui para cá, essas três jaquetas. A gente já entra num outro conceito de jaqueta de cordura. Porque aqui são jaquetas que você vai usar não só no seu dia a dia, mas eu aqui acredito no seguinte. Tá? Principalmente porque eu uso essa jaqueta aqui. Essa aqui é um modelo superior a essa aqui. Principalmente em conforto e alguns kitudos que ela tem. Inclusive, a Alpinistar também me saiu superior a essa aqui. Tá? Mas não que essa aqui ficou ruim. Lembra sempre. Quando eu falo superior, é porque ficou mais confortável. De alguma forma, eu gostei mais da jaqueta. Mas eu não desmereço as outras. Mas não existe como as jaquetas serem iguais. Tá? Lembra disso também. Então, é o seguinte. Aqui, você vai andar numa scooter ou numa S1000RR, numa CBR1000, numa R1, numa ZX10, numa ZXC, numa M75R, numa CBR66. Ou o que você quiser. Na XJ, numa Hornet, numa Z700. Enfim, todas. É de uma scooter até. Por quê? Porque tem um trabalho diferenciado nessas corduras aqui. Inclusive, aqui a costura é toda dupla. E aqui, a Alpinistar também. E o duplo é interno. Então, você vê aqui. Ah, é só uma cabra de linha. Não, não, não. Tem um duplo interno também. Então, você sente que você pode abrir o forro. Você vai ver a costura dupla. Porém, eu provei essa P. E ficou mais confortável que essa M. Certeza que a M aqui fica mais confortável das três. Inclusive, essa P ficou tão confortável quanto essa aqui, que é a M. Tá? Então, de conforto, no vestimenta, pra mim, no meu biotipo, essa aqui saiu na frente. Aqui, você tem uma jaqueta muito legal. Com um trabalho show de poliéster. De tecido PWR. Eu uso durante o meu dia a dia. E a jaqueta se demonstra muito confortável. Tá? Com um nível de proteção excelente. Essas duas aqui. Por que que essa aqui é mais interessante? Primeiro, ela é mais acinturada. Então, no meu biotipo fica show essa jaqueta aqui. Esse trabalho desse tecido de ventilação e exaustão é bem interessante pra transpiração, tá? Aquele esquema que eu te falei. E mesmo num calor também. Sanfona. O que te dá muita mobilidade. Então, é uma jaqueta fantástica. Aqui também você tem sanfona. Uma das suas forças de jaqueta. Você fecha o zíper, acabou. Não tem isso aqui, ó. Fechou o zíper, já era. O forro, no tecido interno mesh, ele é um pouco mais fechado. Isso tem um lado positivo e um negativo. Por que? Na minha opinião, tá? Positivo, porque se esfriar um pouquinho a temperatura, você vai ficar mais confortável. Mas, num calorzão, a transpiração vai ser igual. Só que ela compensa pela grande abertura aqui da parte da manga, tá? É... Bolso impermeável, o que é um tesão também. Então, pô, numa situação que choveu, tá, não sei o quê, você tá com o bolso aqui, você põe mais importante e já era. Então, assim, aqui você tem as duas jaquetas top. Aí você tem que provar e ver como que você se sente melhor. No meu biotipo, eu gostei mais dessa aqui. Porém, qualquer uma das duas vai ser um luxo. Intermediária, você tem essa aqui, que é o que eu uso e me atende super bem. E entrada, você tem essas duas aqui, que é pro abater. Todas elas têm sua característica positiva e negativa, tá? Inclusive, essas jaquetas aqui são um pouco mais pesadas que essa aqui. Porém, a mobilidade dessas jaquetas aqui é muito maior que dessa aqui, tá? Então, é isso, filhos. Vem, prova, vê o que você sente. Espero que tivesse ajudado nesse review. Let's together e agora o próximo Moto Sprint.